E aí galera do Vira, aqui do Porto de Santos, estamos aqui na Libra Terminais, Terminal 37. Aí eu gostaria de saber quem é que gosta de vir aqui pra Libra. Quando é BTP é uma maravilha, todo mundo gosta. BTP é show de bola. Pertinho, não dá ali nem 5km ali da Magalhães. Mas quando fala que é Libra, meu Deus do céu. 15km de distância, mas o problema não é nem tanta distância, né meu? O problema é porque aqui na Libra é enrolado, não tem jeito, cara. Pelo amor de Deus. Aqui chegamos, não tinha muita fila ali fora, realmente foi rápido a entrada, descarga. Descarregamos aqui no Terminal 33. Mas olha quem tá aqui do lado, como sempre aqui, cara. Olha só. Olha lá, o trem como sempre, né? O trem aqui na Libra é um problema sério, cara. Já fazem aí mais de 15 minutos que eu tô parado aqui, aguardando o trem puxar. Pra quem não conhece aqui a Libra, a gente tem que aguardar o trem sair ali porque ele fica bem no meio onde a gente, onde é a saída e também lá na entrada também da Libra, né? Então a gente tem que aguardar o trem manobrar, pra que então a gente possa sair aqui do Terminal. Beleza? Um abraço aí pra todos os contaneiros, pra quem faz o Vira, pra quem faz viagem também, né? Não é só quem faz Vira não, é o pessoal que viaja também vem aqui pro Terminal. Um abraço pra todo mundo aí. Valeu? Tchau.